Bom dia pessoal, mais um vídeo novo aí no canal, não se esqueça das regrinhas, curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal, viu? E também segue lá no Instagram, arroba Crismas Silva 1, tem um material diferente lá. E também se inscreva no meu curso de dança, viu? Vou deixar o link do curso aqui no comentário fixado e vamos para o vídeo. Atenção moçada, vamos lá embaixo da fraca! Luiz, o poderoso chefão. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Enquanto o pole tá fundando, tá janeiro, vou dançando e vou dançando, meu sofrer pela sol. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e não chamou maioletante, parece coisa mais melhor. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Enquanto o pole tá fundando, tá janeiro, vou dançando e vou dançando, meu sofrer pela sol. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e não chamou maioletante, parece coisa mais melhor. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo, quanto a fé pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Luiz, o poderoso chefão